Oi! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse penteado. Um cacheado com uma trança básica, assim, penteado de princesa, né? E pra fazer ele, você precisa de habilidade zero. Vem comigo que eu te mostro como. Vou mostrar pra vocês hoje o cacheador automático da NKS. É fácil assim, você coloca o cabelo, pressiona um botão e pronto, seu cabelo tá todo cacheado. Tudo que você precisa fazer é segurar ele, pega uma mechinha fina, não pode ser muito grossa, e aí você vai segurar ele nessa posição assim, ó. O seu dedo indicador tem que tá nesse botão aqui, que é onde você vai apertar e ele vai funcionar. Segurou ele aqui, coloca o seu cabelo na seta, ó. Viu? Bem fácil. E aí, aperta o botão aqui, ó. Tipo mágica. E aí você vai esperar o tempo que você configurou. Eu, por exemplo, coloquei pra 9 segundos e é uma temperatura de 180 graus. Acho que é o suficiente pra deixar o meu cabelo bem curvado. Fez os 3 pis, você solta. E olha só, perfeito, né? Vamos continuar fazendo. Mais uma mechinha. Coloquei na setinha e vou apertar o botão aqui, ó. Uma coisa que é importante você saber é que não importa o tamanho do seu cabelo. Ele sempre vai cachear todo o cabelo. Então ele pode ser bem compridão que ele vai funcionar. E aí uma coisa muito legal de você saber é que aqui você pode decidir se você quer o cacho aleatório, se você quer todos os cachos pra direita ou pra esquerda. E aqui você também pode trocar a temperatura, quer dizer, se o seu cabelo for mais grosso, você pode pôr uma temperatura maior. E aqui nesse botão você também pode alterar quantos segundos ele vai ficar aqui dentro. Quanto mais tempo ele ficar dentro do aparelho, mais juntinho assim o seu cacho vai ficar. E aí quando você termina, você fica assim com essa cara de rica sem esforço nenhum. E o mais legal desse produto é que até o seu marido, que não entende nada de cabelo, de maquiagem e de nada, ele vai conseguir usar e fazer no seu cabelo. E aí quando o seu cabelo já estiver assim, você vai fazer o penteado. O penteado que eu vou ensinar pra vocês hoje é uma trança, é uma tiara de trança embutida. Como o meu cabelo ele é partido aqui do lado, eu vou começar a fazer daqui pra lá. Então eu vou pegar mais ou menos uma partição aqui, só pra gente delimitar um pouquinho, mas não precisa se preocupar muito não. E tô prendendo com o grampinho aqui só pra ela não ficar caindo. Daí eu vou começar e eu vou pegar uma mechinha da franja, ó. E eu vou começar a trançar. Só trança e foi. Daí eu vou pegar uma partezinha daqui e vou trançar. Uma partezinha de trás e vou trançar. É isso que a gente chama de trança embutida. Você vai pegando uma parte de um lado, uma parte do outro e trançando. Agora que a gente já começou, eu vou pegar o meu cabelo aqui, porque o meu objetivo é ir com essa trança pra trás, fazer uma tiara lateral mesmo. Pega uma parte, trança uma vez. Pega a outra parte, trança mais uma vez. E agora eu vou terminar de trançar ela. E vou ensinar pra vocês um truque infalível pro grampinho ficar sempre preso no cabelo e nunca soltar. Olha só, vou botar onde eu quero prender a minha trança aqui. E vou prender o primeiro grampinho assim, ó. Normal. Ok? Vou pegar um segundo grampinho e com esse grampinho eu vou fazer um xizinho, ó. Se esse grampinho tá preso de lá pra cá, a gente vai prender daqui pra cá. Em cima do grampinho mesmo, ó. Tá vendo como eu fiz um xiz? Assim os dois grampinhos vão ficar no lugar e esse penteado não vai desmanchar. E você notou uma coisa? Eu usei o cacheador automático no meu cabelo sem alisar ele antes. Isso quer dizer que você sai do banho, você pode deixar o seu cabelo secar. E quando ele estiver bem sequinho, você pode usar ele. Sem fazer chapinha, nem escova antes. Com seu cabelo natural mesmo. Você vai ver que vai ficar muito mais bonito e natural assim. E bom, gente, esse é o penteado. Espero que vocês tenham gostado. E pra aprender mais penteados, se inscreve no canal da NKS. Beijo! E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.